Salve família aqui do canal Popits Esportes Galera para esta quarta-feira dia 4 de janeiro de 2023 Selecionei 14 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixaram muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quarta-feira Beleza? A gente começa lá pela Itália Série A O jogo entre Salernitana contra Mila O jogo rola 8h30 da manhã Bom família, neste confronto Eu não vejo uma melhor opção A não ser a vitória do Mila Porque no campeonato o time está muito bem Atualmente é o segundo colocado Já o time do Salernitana É apenas o 12º colocado E de fato é um time tecnicamente mais fraco Do que o time do Mila O time do Mila Com ótimos jogadores Tem ali Rebic Tem Benárcia Tem também Tonali Que é um ótimo jogador Tem também ali Braem Dias Tem Rafael Leão Tem Pobega também Beleza? O Mila até vem de maus resultados Mas foi em amistosos Amistosos Eu não dou muito cartaz não Galera Então a melhor opção aqui vai ser o que? Mila para vencer fora Paga no ponto 50 Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols e meio Paga no ponto 73 E um possível placar exato 3x1 para o time do Mila Beleza? Pulamos agora para Espesia Contra Atalanta O jogo rola Às 10h30 da manhã Bom família Eu vejo o time do Atalanta Não perdendo esse confronto Beleza? Um time que no campeonato Está muito bem Atualmente é o 6º colocado Já o time galera Do Espesia É apenas o 17º colocado E o time do Atalanta Bem melhor tecnicamente Um time que tem ali Do Van Zapata Lukman Tem também ali Martim Derron Tem Ederson O brasileiro jogando muito por lá Tem Copp Mines Tem também ali Luiz Muriel Eu não vou nem falar Os jogadores que tem Todos no time do Atalanta Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Então aqui sem muita discussão Melhor opção Vitória do Atalanta Paga no ponto 67 Caso estiver com medo Aí de um resultado negativo Você pode pegar ali Jogo de ambas A equipe marca Paga no ponto 70 E um possível placar exato 2x1 para o Atalanta Beleza? Pulamos agora para Torino Contra Verona O jogo rola Às 10h30 da manhã Nesse confronto Galera Eu vou partir Para o mercado de gols Porque são times Que sempre marcam gols Com regularidade Beleza? O Torino Até vem no melhor momento Mas foi a maioria ali Amistosos Amistosos Eu não dou muito cartaz Não galera Já falei para vocês Logo no começo do vídeo A fase do Torino É muito boa O Verona vem jogando mal Vem Só que campeonato A história é diferente Né? E o Verona tem um bom time também Então a melhor opção aqui do confronto É ambas marcas Paga no ponto 91 Paga no ponto 88 Né? Está variando Vai depender da banca E a opção mais arriscada É quem tiver coragem E quiser se arriscar Pega a vitória Do Torino Paga no ponto 80 Né? Já que joga em casa E tem o apoio Da sua torcida E um possível placar exato 2x1 Para o Torino Pulamos agora para a Roma Contra a Bolonha O jogo rola Ao meio de e-meia Nesse confronto Eu vejo a Roma vencendo Né? Um time que Está super bem no campeonato Né? Atualmente É o sétimo colocado Se vencer E o time do Atalanta Tropeçar O time da Roma Entra ali no G6 O Bolonha É apenas o décimo primeiro colocado A Roma Tem o melhor time Tem a Lisane Yolo Jogando bem Tem também ali O Charau Tem Pelegrini Tem Matique Tem Cristante Tem também Espinazola Né? E a Roma Joga em casa Conta com o apoio da torcida Por conta disso Sem muita discussão Melhor opção Vitória da Roma Pagando ponto 62 Outra boa opção Jogo acima De dois gols Asiáticos Pagando ali Um ponto 53 E um possível placar exato 2x0 Para o time Da Roma Pulamos agora Para a Leste Contra Lásio O jogo rola também Ao meio de meia Bom galera Nesse confronto A Lásio Leva uma certa vantagem Né? Porque na minha visão Tem um time Melhor tecnicamente Tem ali Ciro Imobile Tem Pedro Tem também ali Felipe Anderson Tem também Danilo Cataldi Tem Vecino Tem também Emili Kovic Savick Né? Entre outros jogadores Galera Que eu não vou citar aqui Os nomes Porque senão O vídeo vai ficar Muito longo Na classificação O time da Lásio Tá no melhor momento Atualmente é o quarto colocado E eu não vejo O time da Lásio Perdendo esse confronto De jeito nenhum Mesmo jogando Fora de casa Então a dica aqui Vai ser o que? Handicap zero A favor do time Da Lásio Beleza? Tá pagando ali Nesse exato momento 1.48 E a opção mais arriscada Ambas equipes marcam Pagando bem Pagando 2 E um possível placar exato 2x1 Para o time Da Lásio Pulamos agora Para a Turquia Superliga Jogo entre Galatasaray Contra Ankaragosu O jogo rola Às 2 horas Da tarde Bom galera Aqui não temos Nem o que discutir Né? O Galatasaray Já demonstrou Que é o melhor time Lá da Turquia Né? Um time que tem Rachica jogando bem Tem Mertens Tem também ali Sérgio Oliveira Tem Seferovic Tem Lucas Torreira Né? E é um time Que briga pelo título Atualmente O time do Galatasaray Está ocupando a liderança Beleza? Precisa urgentemente Dessa vitória Para se isolar ainda mais Na liderança da competição E ele joga em casa Né? Tem o apoio da torcida Por conta disso Não vejo melhor opção A não ser Vitória do Galatasaray Paga no ponto 40 Outra boa opção Jogo acima De 12 gols e meio Paga no ponto 60 E um possível placar exato Vai ser 3 a 0 Para o Galatasaray Beleza? Voltando lá Para a Itália Série A O jogo aí Que vai rolar Um pouco mais tarde Confronto Entre Cremonese Contra Juventus O jogo rola Às 2h30 Da tarde Bom galera Pelo time que a Juventus tem Dificilmente vai perder Esse confronto Para o time do Cremonese Beleza? Um time que tem ali Milik Tem Custite Tem Locatelli Tem McKennie Tem também ali Moisiquim Tem Matias Sully também Né? E na classificação O time da Juventus Está muito bem Está ocupando a terceira colocação Fez alguns amistosos Começou jogando bem Né? O time da Juventus Apesar que eu não dou muito cartaz A amistosos Mas O elenco da Juventus É muito qualificado Né? Em relação ao time do Cremonese Por conta disso Melhor opção aqui Vitória da Juve Pagando 0.67 Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols e meio Pagando bem Pagando ali 2.3 E um possível placar exato 3x1 Para a Juventus Beleza? Pulamos agora para a Fiorentina Contra a Monza O jogo rola As 2.30 Da tarde Nesse confronto Eu vou partir para o mercado de gols Porque são times Que sempre marca gols Com regularidade Né? Como vocês observam Dificilmente Vocês vão ver Jogos da Fiorentina E do Monza Batendo abaixo De 2 gols e meio Beleza? Então Eu vou partir para o mercado de gols Vou de melhor opção aqui Jogo acima de 2 gols Asiático Né? Que nesse exato momento Está pagando muito bem Pagando ali 1.41 E outra boa opção também Ambas a equipe marca Pagando 1.81 O possível placar exato 2x1 Para a Fiorentina Beleza? Pulamos agora para a Copa do Rei da Espanha Jogo entre Logrones Contra Real Sociedade O jogo rola Às 3 horas Da tarde Nesse confronto Galera Acho muito difícil O time da Real Sociedade Sair com a derrota Pelo time que tem Um time que tem ali Braz Mendes Jogando bem Tem Sorlote Tem também Taco Fusa Cubo Tem Davi Silva Tem Zubi Mendes Tem Miquel Oyarzabal Que é o principal jogador Do time da Real Sociedade Né? Eu não vou nem enrolar muito Galera Melhor opção Vitória da Real Sociedade Pagando 0.40 Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols e meio Pagando 0.70 E um possível placar exato 3x0 Para a Real Sociedade Beleza? Pulamos agora para Real Oviedo Contra Atlético de Madrid O jogo rola Às 4 horas Da tarde Bom família Temos um Atlético de Madrid Muito favorito Né? Um time que está Numa ótima sequência Apesar que fez Alguns amistosos Né? Eu não dou muito cartaz Amistosos não Mas o time do Real Oviedo É um time de segunda divisão Né? Um time tecnicamente Mais fraco Se a gente for comparar Os elencos Não tem nem como comparar Né? O time do Atlético de Madrid Tem Morata Tem Grisma Tem João Félix Tem também Thomas Lemar Que é um ótimo jogador Tem Koke Tem Carrasco Né? Entre outros jogadores Então a melhor opção aqui Sem sombra de dúvidas É a vitória do Atlético de Madrid Pagando 0.50 Outra boa opção Vai ser jogo acima De 2 gols Asiático Pagando 0.47 Beleza? E um possível placar exato 2x1 Para o Atlético de Madrid Pulamos agora para a Inglaterra Premier League Jogo entre São Hampton Contra Nottingham Forest O jogo rola Às 4h30 da tarde Bom galera Eu não vejo uma melhor opção aqui A não ser o mercado de gols Porque se a gente for pegar Os últimos 5 jogos Do São Hampton Todos os últimos 5 Bateu o que? Ambas marcas Se a gente for pegar agora Os últimos 5 jogos Ali do Nottingham Forest Pelo menos em 3 deles Bateu ambas marcas Então eu não vou nem enrolar muito São times que estão com a defesa Batendo cabeça Por causa disso Melhor opção aqui Ambas marcas Pagando 0.80 Outra boa opção Handicap Zero A favor do time Do São Hampton Pagando ali 1.50 Já que o time do São Hampton Joga em casa E tem o apoio Dos seus torcedores E um possível placar exato 2x1 Para o São Hampton Beleza Pulamos agora para Leeds United Contra West Ham O jogo rola as 4 E 45 da tarde Mais um jogo galera Que eu vou partir Para o mercado de gols Porque são times Que sempre marca gols Com regularidade Os últimos 5 jogos Ali do Leeds United Pelo menos em 4 jogos Bateu o que? Ambas marcas Agora vamos pegar Os últimos 5 jogos Do West Ham Da mesma forma 4 bateu ambas Apenas um não bateu Então sem sombra de dúvida A melhor opção aqui É ambas marcas Pagando ponto 62 Outra boa opção Dupla chance A favor do time Do Leeds United Pagando ponto 44 Beleza E um possível placar exato 2x1 Para o Leeds United Voltando lá Para a Itália Série A O jogo aí Que vai rolar um pouco Mais tarde Confronto Entre Inter de Milão Contra Napoli O jogo rola As 4h45 da tarde Bom família Tudo indica Que aqui A melhor opção É o mercado de gols Porque primeiro São times que brigam Na parte de cima Da tabela Atualmente O time do Napoli É o líder Com 41 pontos Já o time da Inter de Milão Está ocupando a 5ª colocação Querendo ali Entrar no G4 E são times De ótimos jogadores Porque no elenco Da Inter de Milão Tem ali Quem diz eco Tem leucaco Tem barela Tem também ali Mictarinha Tem de Ambrósio Tem também ali Joaquim Correia E no time do Napoli Galera Tem ali Raspadori Que está jogando bem No time do Napoli Desde a temporada passada Que o cara Está jogando muito Tem também Politano Tem o Zime Tem Elmas Tem Lobótica Tem Dobele também Então Eu não vejo A melhor opção Para esse confronto A não ser Ambas a equipe marca Pagando ali 1.53 Opção mais arriscada Dupla chance A favor do time Da Inter de Milão Pagando ali 1.41 1.36 Está variando Vai depender da banca Já que o time Está Inter de Milão Joga em casa E tem o apoio total Da sua torcida Beleza E um possível placar exato 2x1 Para a Inter de Milão Para finalizar agora Lá na Inglaterra Premier League O jogo aí que vai rolar Um pouco mais tarde Confronto Entre Crystal Palace Contra Tottenham O jogo rola Às 5 horas Da tarde Bom galera Sabemos que o time Do Tottenham Tem o melhor time Tem ali É o Ikeni Tem Son Tem Roy Bjerg Tem Paris City Tem também ali Colucevic Só que o time Do Tottenham Me decepcionou demais Onde acabou Perdendo recentemente Para o Aston Villa Em casa Eu observei Que o time Do Crystal Palace Jogando em casa Tem sido um time Muito chato O time dá muito trabalho Quando joga em casa Esse time Do Crystal Palace E por causa disso Eu vou preferir Partir para o mercado De gols Até porque O Tottenham Ultimamente Está com a defesa Batendo cabeça Sofrendo gols Regularmente E o time Do Crystal Palace Também está sendo um time Que está com a defesa Batendo cabeça Então por conta disso Eu vou na melhor opção Jogo acima De 2 gols Asiático Pagando ali 1.49 Beleza E a opção mais arriscada Quem tiver coragem E quiser se arriscar Pega o empate Anula A favor do time Do Tottenham Que é um handicap Zero Pagando 1.60 Beleza E um possível Placar exato 2x1 Para o time Do Tottenham Beleza E é isso Galera Os palpites Foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira Lá pela Turquia Superliga O time do Zebras Para surpreender Ele tem jogado Ele tem jogado Ele tem jogado bem Pagando 5.25 Hampton Primeiro bilhete pronto Galera, que eu selecionei para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí o time do Galatasaray Para vencer casa, paga no ponto 42 A Roma, para vencer casa Paga no ponto 64 E o Milan, para vencer fora Paga no ponto 52 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira, beleza? E é isso galera, o primeiro bilhete pronto Foi esse, e vamos agora Para o segundo e último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera, que eu selecionei para vocês Foi mais uma tripla Que tem aí o time da Juventus Para vencer fora, paga no ponto 69 O Atlético de Madrid Para vencer fora, paga no ponto 52 E no jogo da Inter de Milão Contra o time do Napoli Partida de ambas marcas, paga no ponto 53 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quarta-feira Beleza? E um aviso muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui! Fiquem todos com Deus